Olá crianças! Eu sou a Tia Cris e hoje eu quero brincar com vocês uma brincadeira que eu gosto demais eu estava com uma saudade de brincar de trens com vocês, então eu preparei uma pista bem bonita para a gente brincar e eu quero que os trenzinhos vão passando nos lugares porque na verdade eles vão fazer um teste para ver o que acontece se eles conseguem fazer todo o procedimento de levar as cargas sem problemas se eles são capazes, mas vocês sabem né? A gente nunca sabe o que vai acontecer e para esse teste nós temos três trenzinhos, o Thomas, o Gator e o Rocket e nós vamos começar com o Thomas, então a gente vai ver tudo o que o Thomas vai fazer e o que vai acontecer e vocês vão me ajudar a dar nota depois, tá bom? Vocês vão deixar lá nos comentários qual trenzinho vocês acham que foi melhor no teste, combinado? Pessoal, pessoal, vai começar, o concurso vai começar para ver qual trenzinho vai melhor no teste o controlador está perguntando, olha só, escutem atenção, 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 primeiro candidato, o senhor Thomas o senhor Thomas está preparado? então vamos já contar, três, dois, um, chão! e o Thomas partiu ele está fazendo a primeira curva passando pelo castelo atenção, ele está indo muito corretamente, passou pela terra do tesouro continua, continua andando a terra da mini agora fazendo todas as curvas corretamente atenção, agora vem a prova de fogo vocês sabem, a prova de fogo é a ponte será que o Thomas vai passar nesse teste? vem Thomas, vai Thomas, vai Thomas, Thomas, vai você vai conseguir, você vai conseguir aí Thomas, é você é demais Thomas e vai passar pela ilha dos tesouros a ilha da tangerina agora o Thomas vai para a ilha da tangerina atenção, muito bem Thomas você está conseguindo passa pelo primeiro tesouro atenção, atenção Thomas você vai conseguir, você está conseguindo Thomas muito bem, muito bem você é muito valente joia, ele não tem medo gente, ele consegue segundo candidato o trenzinho Rocket muito bem, vamos ver como ele vai se sair no teste para trabalhar na ilha de Sodor podemos começar, trenzinho Rocket? muito bem, então vamos lá 3, 2, 1 já vamos lá, vamos ver como vai ser o trenzinho empate pelo seu primeiro obstáculo hum, teve um pequeno problema ali o trenzinho Rocket acho que é um problema ali na sua lateral mas ele continua firme vamos lá perdeu um pequeno ponto já o trenzinho Rocket mas ele está conseguindo fazer todas as curvas segue firme ele está chegando na prova de fogo que é a ponte ele está um pouco lento eu não sei o que está acontecendo um ciclismo em Rocket será que ele vai conseguir, pessoal? vamos lá Rocket vamos lá seja forte seja forte você consegue conseguiu atenção o Rocket conseguiu, pessoal vamos lá ele está conseguindo, pessoal ele está fazendo todo o contorno da ilha da tangerina nossa, muito bem Rocket você está vencendo todos os obstáculos que trem maravilhoso esse Rocket muito bem Rocket muito bem, continue assim terminou o teste do Rocket, pessoal muito bem Rocket você foi bem terceiro e último candidato o Trenzinho Gator o Trenzinho Gator é um trem muito especial ele é todo verde e ele é um trem muito valente e corajoso vamos ver como ele vai se sair no teste preparado, Gator, para o seu teste? então vamos lá contagem regressiva 3, 2, 1 já o Trenzinho Gator é muito veloz ele está mais veloz do que o seu candidato ah, infelizmente Trenzinho Gator teve um problema aqui na passagem do castelo é um problema na sua lateral mas vamos lá vamos continuar com o teste porque isso pode não ser nada se ele conseguir ele vai passar a ponte sem dificuldades vamos lá vamos lá, Gator está nas suas mãos é um bom trabalho, pessoal trabalhar na ilha de Sodor é incrível vá, vá, Gator você conseguiu nossa, vai ser difícil esse desempate agora parando para o teste na ilha da Tangerina atenção vamos lá, Gator você consegue e ele vai em uma grande velocidade, pessoal e passa pela primeira curva e pela segunda curva e passa pelos baús dos tesouros ele está conseguindo nossa, vai ser um desempate vai ser um empate não, vai ser uma grande uma grande competição entre os três Gator, Thomas e Rocket qual será, pessoal? qual será que vai ganhar a competição? o que vocês acham? deixem nos comentários qual trenzinho vocês acham que foi melhor pessoal, agora vamos ter o desfile o desfile de todos os participantes aqui no concurso da ilha de Sodor vamos ver agora eu quero que vocês deixem nos comentários depois o seu voto para quem vai o seu voto? qual dos trenzinhos você acha que deve ser o campeão para trabalhar na ilha de Sodor? vai começar agora o desfile dos participantes acidentes acontecem, pessoal mas ele vai voltar ele vai conseguir porque ele é um trem muito forte e aí, Thomas! a gente é demais ajude seus amigos é sempre assim a gente nunca sabe o que vai acontecer nesse passeio dos três trens pessoal, então estão aqui os três candidatos vocês devem deixar o seu voto você prefere que o Thomas trabalhe na ilha de Sodor? você prefere que o Gator trabalhe na ilha de Sodor? ou você escolhe o Rocket para trabalhar na ilha de Sodor? deixe aqui o seu voto e esteja sempre com a gente dê o seu like inscreva-se no nosso canal e venha se divertir com a gente e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto